Bom, eu acabei de entrar aqui no Roblox e percebi que o GeoBreak, mano, do nada tá com 46 mil pessoas jogando nesse exato momento. Eu não entendi nada, não sei por que que isso aconteceu, mas a gente vai tá sabendo agora já já, velho. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e deixa aqui no like, mano. E se você quiser que eu te adicione no Roblox, dá uma olhada no botão, seja membro aí embaixo e enfim. Bom, mano, eu liguei aqui no meu computador e eu fui lá pra ver quais jogos que estão em alta aqui no Roblox, porque eu tava sem nada pra gravar. E percebi que o GeoBreak aumentou muito, as pessoas que estão jogando o GeoBreak, a quantidade das pessoas aumentou, tipo, demais. E eu fiquei muito curioso e queria saber muito por que que isso aconteceu. Então, o GeoBreak teve uma atualização há três dias atrás. E nessa atualização, eles lançaram um novo carro, padrão como sempre. E lançaram uma coisa aqui chamada Spike Traps, que no caso seria você colocar uns espinhos no chão, tá ligado? Pra furar o carro, tá ligado? Tipo, uns parafusos no chão pra você furar os carros dos inimigos, os carros dos criminais. Ele fica com muita qualidade, bem melhor. E o negócio de luz e a grama ficaram bem melhor o visual agora, eu vou mostrar pra vocês. E eles arrumaram outras coisas também. Então, vamos dar uma olhada. Já tô aqui no GeoBreak, vou tá entrando como policial pra ser mais fácil. Tá aqui no servidor VIP, beleza, mano? Então, vamos ver aqui o que que foi lançado de novo aqui. Se você não joga o GeoBreak faz muito tempo igual eu. A hora que você começar a jogar, você vai perceber que tem muita coisa que tá diferente, tá ligado? Tá totalmente diferente do que tava antes. O que que acontece? Muitas coisas foram modificadas. Uma vez eu entrei... A última vez que eu entrei pra jogar esse jogo, eu entrei e tava tipo assim... Você, como criminal, vai... Tipo, vamos dizer que você vai entrar no museu pra tentar roubar. Os policiais poderiam muito bem entrar lá contigo e te prender dentro do museu, tá ligado? E isso aí se aplica a todos os lugares que você pode roubar. Então, isso aí me deixou bem, bem pistola a última vez. Fiquei bem puto por causa disso. Não tinha nada pra fazer também, né? Era atualização e tal. Não sei se eles arrumaram ainda. Mas eu espero que sim, velho. Porque realmente eu não tava dando pra jogar. Você entra como criminal. Você vai pra qualquer lugar que você quer roubar, mano. Já tem policial lá. E tava tipo todo mundo de policial. E aí os caras tipo prendem todo mundo, tá ligado? Não faz nem sentido. Mas enfim, vamos mostrar pra vocês aqui os packs aqui, mano. Seria esse bagulho aqui que vocês podem colocar. Tipo, vamos colocar uma aqui. A outra eu vou colocar aqui. Pronto, mano. Agora se passar um carro... Não sei se o carro de policial também serve pra isso. Mas a gente vai tá testando agora. Vamos spawnar um carro aqui. Vamos spawnar um camaro normalzinho. Vamos tentar passar por cima. Carro de policial não serve pra isso, pessoal. Mas eu acredito que carro de criminal serve sim. Se o carro de criminal passar por cima disso... Eles... Os pneus furam, tá ligado? Pra ser mais rápido. Pra gente poder pegar eles. E você só pode colocar apenas uma vez. Se você tentar colocar mais um. Não vai dar certo. Olha, ele fala que você só pode colocar um por vez. Então... Não sei se tem ainda, tipo... Se tem algum bug já. Que os caras conseguem, tipo, spamar disso aí. Mas a princípio não tem. E eu não vi ninguém fazendo isso. Então você aperta aqui pra tirar. Pronto, mano. Tiramos, tá suave. Agora eu vou mostrar pra vocês onde fica o lugar do novo carro, gente. É... O novo carro é esse carro aqui, ó. Esse carro aqui. Eu já vi ele antes. Não sei em qual jogo. Mas eu tenho certeza que eu já vi ele em algum outro jogo. E... Sei lá, mano. Parece que eles basicamente pegaram o carro e copiando ele. E colocaram aqui no jailbreak. Mas tudo bem. O carro fica lá onde que fica... Lá onde que vende a arma, tá ligado? Vamos chegar aqui. Você vira aqui. Se você não sabe, siga os passos. Joalharia. Aí. Eu acho que eu tô indo pro lugar errado, hein. Eu acho que eu tô indo pro lugar errado, viu? Burro. Faz tempo que no jogo jailbreak eu acabei esquecendo os lugares. Mas tá aí, mano. O banco tá aqui. Ó, o banco tá ali, ó. Você segue pra frente e vira de esquerda. Aqui é onde que vende as armas e tal, tá ligado? Ali é o novo carro ali. Vamos pular aqui, ó. Aqui é o lugar das armas. Eu acho que não tem nenhuma arma nova aqui. É, não tem nada de novo aqui. Aqui não tem nada. Talvez tenha alguma coisa nas atualizações passadas. Mas não tem. A princípio não tem nada, não. Vamos lá agora pra ver esse novo carro aqui, mano. O carro custa 75 reais. Dinheiro daqui. E ele é bem útil porque ele cabe muita gente, mano. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabe 6 só, né? Isso, só 6. Cabe 6 pessoas junto com o cara que tá dirigindo. E é por preço muito barato, véi. Eu acho que isso não foi lançado, tipo, nenhuma vez eles colocaram isso. Um carro que cabe muita gente com preço tão barato assim, né? Pelo que eu saiba, não tem isso ainda. O carro não é tão rápido, ó. Toca o motor. Último motor, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tá no 5 já, mano. E o carro não é tão rápido, mas ele é bom porque, tipo... Ele seria com a mesma velocidade de qualquer outro carro, assim, vamos dizer. O bom dele é que ele tem o volume, tá sabe? Tem o som da Tesla. Então, ele não faz muito barulho quando você tá dirigindo, tá ligado? Olha só. Essa aqui é a velocidade máxima que o carro pode chegar. Ah, bom, mano. Eu não achei tão ruim, não. Tipo, não é super rápido. Não é pra fazer corrida. Mas se você for, tipo, sei lá... Tentar roubar com várias pessoas junto contigo no time. Você tem que... Esse carro seria bem útil pra você, tá ligado? Eu não tenho turbo aqui, infelizmente. Mas o turbo sai dos dois lados aqui, tá ligado? E o carro, ele tem... Não tem nada por cima, tá? Então, quando você liga, ó... As luzes são de cima e na frente mesmo. Tudo isso aqui. Tipo, mano, eu achei bem legal o jeito que eles fizeram e tal. O carro eu achei bem útil. Por trás, ele só tem essa luzinha aqui mesmo. Mas não tem nada diferente. E, mano, no princípio, foi só isso que eles colocaram no novo update de agora. Eu não sei realmente por que chegou muita gente aqui pra começar a jogar o jogo. Eu tava investigando pra saber o que aconteceu. Por que tanta gente resolveu voltar a jogar esse jogo. Mas realmente eu não consegui saber, mano. Mas qualquer coisa eu tento falar pra vocês, beleza? Provavelmente o Azima ou alguém fez alguma divulgação do jogo e tal. Ou ele, tipo, sei lá, arrumou alguma coisa que era bem chata. Ou algo do tipo, mano. Certeza pro povo voltar a jogar esse jogo desse jeito mesmo. Certo? Mas é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se inscreve aí no canal. Deixa o like se você gostou. Ativa o sininho das notificações. Queria só mostrar pra vocês o que tem de novo nessa atualização nova aqui do GeoBreak. Certo, mano? Então, é isso, mano. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau.